Oi gente, hoje estou aqui para abrir com vocês todas as surpresinhas caseiras que eu mesmo aqui fiz Então eu vou abrir para vocês e eu vou mostrar tudinho Então gente, agora eu vou abrir a primeira coisa, eu vou abrir esse aqui ó, que é do Chespin Então, e gente, lembrando que isso aqui são todas as surpresinhas do Pokémon E gente, assim, está vendo, o Chespin ele é de planta, até esse aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas é tipo planta Porque ele é tipo planta, né, então esse aqui é o Chespin e dentro do boneco é tipo planta O Tirentar, que é o Tirentar Gente, agora que eu vi, eu acho que o Tirentar é tipo planta, não, não sei, ele é só verde eu acho Mas, ó Acho que o Tirentar é assim, eu não sei se o Tirentar é tipo planta, mas vem da cor, o que eu penso vem da cor O Chespin, que é o Chespin, que é o Chespin bonitinho Então, bora para o próximo, que é o Musquito Que é o Musquito Que é o Musquito aqui É tipo água Sobre aqui Aqui Que é mais duro esse papel Olha, acho que é um Tirentar cool, um Tirentar cool é Gente, é um Tirentar cool, olha o Fio, gente Fio, eu amei Então, vamos embora para o próximo, que vai ser do Thorchic Eu acho que tem esse Thorchic e ele evolui para o Blazer Mas tem mais uma evolução que tem o Blazer Você sabe, não encoste aqui nos comentários Charmandeer Charmandeer Tá aqui o Charmander, eu não sei se vê Mentira Pikachu Pikachu Vamos lá Pikachu Eu acho Pikachu muito fofo Mas eu acho o Pikachu mais fofo ainda Gente, quem Já sabe quem é Ou quem não sabe, sei lá Quem sabe quem é Porque aqui abaixo também gosta do Raixo de Alola Eu amo Olha aqui Olha aqui o Electrile Ele é verde, mas ele é tipo elétrico Então aqui Electrile é verde, mas é tipo elétrico Sim Electrile, até por isso que chamo o nome dele, né Opa Opa Oxi Ah tá Mewtwo Gente, eu cortei embalagem sem mostrar para vocês Desculpa, mas não cortei muito porque é do Mewtwo, tá Mewtwo é tipo psíquico Mewtwo E House também Vou tirar tudo aqui E o último pacotinho desses pokémondinhos É o pacotinho da Snubu Que é tipo fada Não sei se vai vir tipo fada Ou tipo rosa Eu vou vir um rosa Porque o Lick tag não é tipo fada, né gente Aqui o Lick tag Tá, acho que eu mostrei Acho que eu mostrei isso para você Então aqui são os pokémonzinhos que vem Cada um vem em uma unidade Vou tirar o pacote Vou abrir agora esses pacotinhos de cards Ó Cada pacotinho tem sete unidades Ó Descrito no tecido sem envio E também tem os pokémon pra não ser nome Se você sabe, coloca aqui nos comentários Bastante cartas E bastante cartas, 17 Vou mostrar aqui para vocês Primeira carta é o Lapras Olha atrás Esse desenho aqui ó Porque como ele é de Alola, né Não é de Alula tudo, mas É aqui ó, de Alola Então temos aqui o Lapras Lapras, sei lá Temos o Chesnaut Aqui ó Fennekin Temos o Mega Temos o Mega Mega Garchon Não sei se é isso que se pronuncia Mas eu acho que é Temos a Silvia Um pecho Não vai caber aqui no espaço limitado Então vou juntar aqui Vou colocar aqui E então Também temos o Meow Vou colocar de seis em três O Mega Abysol O Panchon Que eu achei muito fofinho O Panchon da Serena Por causa desse álcool Vamos dar para saber Heracross Flattening Mega Mewtwo X Eu acho ele maneiro Olha gente Mega Mewtwo X Não é Mewtwo Mega Mewtwo X Olha que da hora Esses dois são Mega Tá gente? Já tiramos o Mega Mewtwo X Mega Abysol E também tiramos o Mega Card Shop Acho que é isso Não é Acho que é Então aqui temos O Auroz Eu achei lindo O Auroz O... Que bicho é esse? Krugokking Nossa Ele é veneno É diferente do que eu conheço Temos outro Mega O Mega Gengor Eu achei ele da hora Com essa argola na cabeça Que assim Parece mais Mega Houcher Mas tá bom Excadrium Não sei Acho que é Excadrium Fala Sei lá Coloca aqui abaixo E esse outro bicho Que eu também não sei pronunciar Tirantrum Acho que é isso Tirantrum Acho que é isso Mas então Eu achei esses dois aqui Muito legais Então bora abrir Nosso próximo pacotinho Então tiramos aqui gente O Mewtwo É uma super card Como se fosse de X Que também tem a poster card Que é como se fosse X Oba Mega Blaine Temos esse Pikachu Ele tá invocado Não sei o que é isso Ele tá meio vermelho Ele tá muito estranho Não sei O Boazel Ai eu amo Boazel Achei muito fofinho Aí temos o Opa Uma super card O Shards Art Tiramos duas Nesse pacotinho Nossa a gente não tirou Nenhuma super card Ah Que gente Que eu tava querendo falar Pra vocês Vou aproveitar e pegar aqui ó É aqui ó O mesmo Pokémon O Croboa King E o outro Croboa King Só que ó Ele acho que Um é veneno em luta O outro também é veneno em luta Mas esse aqui é diferente Acho que é Shai E olha Nesse pacotinho aqui Deixa eu guardar aqui Nesse pacotinho também Que eu acabei de abrir com vocês Conseguimos a Maura Que é a evolução da Aurora 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 Não sei A Maura e o Aurora Que é a evolução O Aurora é a evolução da Maura Então o que a gente conseguiu no pacotinho No outro pacotinho Meu tisque Meu tisque É Eu não sei o nome desse bicho Esse aqui é O velho Fablei Sei lá A Ambipom Ambipom Nossa Gumi Guma Gumi Que é o Pokémon mais prático do dragão Sabia gente? E a Se você não assiste em XYZ Vocês não sabem Mas eu assisto então Aqui é A Jolchon A Snubu Tortic 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 E Froak Então foram esses aqui ó Froak Acho o Froak muito legal Ele é pro Limpos Froak A Jolchon A Jolchon A Jolchon Então falta mais dois pacotinhos aqui Pra terminar de abrir todas as cards Bora lá Abre aqui Ó Esse pacotinho da Fennec Tá? E olha Aqui temos o Froak Eu acho que o Froak é bem legal Como eu já disse aqui dentro do pacotinho Mas eles estão em posições diferentes ó Esse aqui é desse pacotinho Esse aqui é do outro Gente, não é coincidência? Fogo Fogo Água Água É planta planta Pronto Melhorou Olha isso que legal gente Então bora lá Esse aqui foi o primeiro pacotinho que ele tirou Na verdade o terceiro né Terceiro e penalti Gente, aqui ó O Ziggard de 100% Temos a Diense Eu acho que é Diense Não sei Temos também o Gudrun Olha ó O poster card É do Meowth Outro poster card Que é do Nidorino Esse aqui ó O outro é feio aqui Igualzinho Ó Já mostrei Tá pra vocês Feio duas Então Eu coloquei E aqui temos Olha O Green Ninja Ash Go Sei lá o nome desse Pokémon Essa poster card E olha que legal gente É super poster card Do Blastoise E ó Mostrando pra vocês aqui Ó O Trico Se eu não me engano Acho que é A desvolução e a evolução Porque ó Tem esse cortezinho na cabeça Acho que é assim Então Eu gosto também Desse Green Ninja Ash Aqui ó Não é Mega tá É só Green Ninja Ash Então Vou mostrar pra vocês O Torte Aqui ó Torte aqui Enquanto eu abro A produção Ela vai mostrar pra vocês Bem a carta do Green Ninja Ash Vamos ver o que que veio aqui dentro Rassei o pacotinho mais rápido Olha Logo de cara Viu o poster card Do Raichu E o super card Do Pikachu Aí aqui tem O Mega Mewtwo X Y Aqui tava o Mega Mewtwo X Ó Aqui o Mega Mewtwo X Que eu tinha enxado num outro pacotinho Então O Y e o X Um Green Ninja agora Olha Green Ninja e Green Ninja Ash Que a gente tem já Pi Plupi Eu achei ele muito fofinho Outra poster card mano É aqui É poster card Do Venusaur E gente esse é o único Último Último pacotinho de cards Tá Que tem indicatinho Então Temos também a Fennekin Outra Fennekin Como sempre Olha Outro Mewtwo Poster card aqui O Shout Outro Froak E o Chespy Mano Mega Shine 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 Olha que legal Olha que legal Eu achei ele muito legal Mega Charizard Shine E apesar Igual o Black Tribe Apesar de ser elétrico Ele é verde Ele é verde E o Mega Charizard Ele é de fogo Mas tem várias cards azuis Nele O Pikachu chorou Outro super card aqui Do Mewtwo Ó Agora eu uso ele de 50% Não é mais 100% Ele é diferente Ele é minhoca E também tem um 10% Que é um cachorro Aí o Mega Charizard Que é um Mega Charizard Que é um Mega Charizard Que é um Mega Charizard Se vocês não viram Estão vendo de novo Aí tem esse Pikachu Que é um Pikachu chorão Olha gente Então Se você quer continuar vindo Ou abrindo Vai lá no nosso canal E procura a parte 2 Deste aqui Deste vídeo Então Até o próximo vídeo